O primeiro princípio do Desenho Universal para a Aprendizagem visa proporcionar meios alternativos ao envolvimento dos alunos. A nível da oferta de opções para incentivar o interesse, poderão considerar-se o envolvimento dos alunos na planificação das atividades em sala de aula, a diversificação das atividades e fontes de informação e atividades orientadas para a exploração e a experimentação. A nível de opções para apoiar o esforço e persistência, serão recomendáveis lembretes para recordar tempos de execução das tarefas e metas a atingir. A definição de objetivos de curto prazo tendo em vista metas a longo prazo, a participação dos alunos na discussão da avaliação, o enfoque no processo e no esforço em detrimento da competição e da avaliação somativa, Prestar feedback positivo ao esforço e trabalho realizado, privilegiar a aprendizagem cooperativa em pequeno grupo e interajuda entre pares e organizar comunidades de aprendizagem em torno de interesses comuns. A nível de opções para autorregulação, poderão considerar-se orientações, guias e tutoria de ajuda aos alunos para atingir os objetivos, atividades de autoreflexão e metas pessoais, gestão da frustração e autocontrolo e formas de visualização do progresso.